Sentei um saudades de mim? Não! Oh, que pequenininha! Eu mal comecei! Nós vamos nos divertir muito! Os alfões! Onde estão os alfões que estavam no Ministério? Pra continuar? Pra lá? Eu posso deixar as coisas bem mais fáceis pra você! E divertidas pra mim! Ai, é bom você começar a falar! Eu não costumo ter paciência com o sangue ruim! E eu não vou contar duas vezes pra te deixar que nem um casal não bota! Foi tão tocante! Você devia ter visto, juntos, se contorzendo por horas! Uma dor exportável! A sanidade fugindo dos olhos deles! Então não restava mais nada! Só de uma chance de me dizer! Ele deu consciência de novo! Mais emprestável! A bala que dobra! Parece que eu não preciso procurar mais! Os juramentos de 30 já foram se realizados no Ministério da Magia! E tendo como perórdora o formérico, o nosso ocupante, ministro da magia, sobreacusado pelo Tricks Lestrange, finalmente chega ao seu final. Pelo Tricks Lestrange, é condenado a culpar e sua filha está na prisão da Efebio, na prisão de segurança máxima de Azkaban. Pela tortura e morte, ele tem seis preluxos, e boa publicidade nas ações daquele que não deve ser cunhado. Acha que iria conseguir me segurar? Acha que iria conseguir me segurar? Ou que iria impedir o Senhor das Trevas? Inúteis! Traidores! Todos irão amar! Fiquem do lado dos céus, três trouxas, e se a gente se amara junto com a sujeira, o Senhor das Trevas irá retornar. Elina, retornar!